Aí o Léo, busca a tabela, Wallace, levantamento do Luiz Antônio, bola para o meio, Rafael Lima, Anderson Pico, gol do Flamengo! Numa felicidade rara, Anderson Pico, pegou o rebote, bateu de pé direito para levantar o torcedor do Flamengo no Maracanã. O corte do Rafael Lima, ele vem, domina, de solo ali com o pé esquerdo, a bola ia escapando, ele estica o pé direito para bater. Bater firme, bater forte, não deu para o goleiro Danilo, veja mais uma vez. Foi lá no canto, se esticou o Danilo, mas não deu. E o Flamengo faz 1 a 0, dominou ali com o pé esquerdo, esticou todo o esforço do Anderson Pico. E depois foi comemorar com o torcedor do Maracanã, o Flamengo faz 1 a 0, vibra Anderson Pico, vibra o torcedor rubro negro. Eduardo da Silva, para a passagem do Anderson Pico, chega bem, chega pelo lado esquerdo, fez o cruzamento, Danilo! Olha o toque na antecipação do Eduardo da Silva! Gol do Flamengo, Nixon! E chegando Eduardo da Silva, antecipação do Nixon ao goleiro Danilo em mais uma jogada, mais uma participação do Anderson Pico. Por isso todo o time vai abraçar, vai cumprimentar, Eduardo da Silva fez o passe, ia chegando para complementar o cruzamento, antecipação do Nixon! E o segundo gol do Flamengo! Veja mais uma vez, quando o Danilo saiu, Nixon se antecipou e o Flamengo faz 2 a 0 no Maracanã! É o que o Wanderlei fala, ele parece estar um pouco acima do peso, realmente está, menos do que contra o Botafogo, ele estava um pouco mais pesado lá em Manaus, mas ele tem muita velocidade, ele tem muito arranque. Segunda bola é toda do Flamengo, é dividido, é outra postura. Boa tabela, Léo fez o levantamento, olha o Nixon! Gol do Flamengo! Nixon novamente! Léo e Canteiros! Tabelaram pelo lado direito, veja aí! E aí o Léo, veja o levantamento, estava livre para bater de primeira o Nixon no meio da área! Marcou errado, marcou a bola! A defesa da Chapecoense e o Nixon bateu no contra-pé do Danilo, não pode fazer nada! O Flamengo faz o terceiro, o Nixon marca o seu segundo gol na partida! E o abraço lá no Léo, né? O levantamento com o açúcar do Léo! A melhor jogada do Léo desde que ele voltou o time!